Galo, 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 Galo Boa tarde galera, Globo Esporte tá no ar e cestou, cestou esquentando o jogo do fim de semana É o clássico entre Atlético e Flamengo Já já a gente vai dar as notícias sobre esse jogo direto da cidade do Galo Ao vivasso, com uma pressão altíssima pra cima do técnico Antônio Aliturco Mohamed Fica ligado hein Agora vamos falar do Atlético porque domingo tem o primeiro jogo da sequência de clássicos entre Galo e Flamengo Serão dois jogos pela Copa do Brasil e nesse fim de semana já tem o clássico pelo Brasileirão Ao vivasso aqui na tela da Globo às 4 horas da tarde Pra falar sobre esse jogo a gente assona Ludiciance que tá na cidade do Galo E é o seguinte, o Galo já tá há 4 jogos sem vitória O Atlético tá pressionado e o Antônio Aliturco Mohamed também não tá vivendo dias fáceis Né Lud, conta pra gente como é que tá esse clima aí na cidade do Galo Boa tarde Fala Marcelo, muito boa tarde pra você e pra todo mundo que tá aí ligado no GE Pois é, o futuro do Turco Mohamed depende muito do resultado desse clássico aí contra o Flamengo Isso porque segundo apurações da nossa equipe do GE.globo O futuro dele em caso de derrota ficaria insustentável, dificilmente ele seria mantido aí no cargo de técnico do Atlético Mas existe um consenso, né, por outro lado de que peças que faltaram, né, seja por lesão Seja por lesão, influenciaram nos últimos resultados O Mariano falou um pouquinho sobre a pressão que o time todo tá sofrendo nesse momento A gente sabe que é uma pressão chata, sim, pelo momento de tá quatro jogos sem vencer Mas sabemos do nosso potencial, da nossa qualidade Não adianta a gente brigar entre nós Ter um ambiente chato Porque isso não vai mudar, não vai mudar a nossa situação Claro que temos a nossa responsabilidade, como eu falei, não só o nosso treinador Tenho certeza que vamos dar a volta por cima Que vamos, né, tá brigando lá em cima em busca do nosso objetivo Que é os títulos Ô Lud, o Vargas já voltou e tem mais gente voltando pro time Pois é, o Alan e o Jair estão voltando, cumprindo suspensão no último jogo E agora, dois reforços aí pro Turco Mohamed usar a favor dele Nesse clássico contra o Flamengo no domingo, Marcelo Muito obrigado, Lud, um bom trabalho pra você E tivemos mais dois jogos ontem pelo Brasileirão O Bissoli foi pra bola e fez dois a zero Agora, o Robson diminuiu de cabeça pro Fortaleza, dois a um O Moisés empatou o placar com esse chute cruzado dentro da área Só que rolou mais um pênalti Dessa vez, olha só o zagueirão Vai ali, ó, triscar na bola, tirou o impedimento E o Boeck foi lá e derrubou o Pottker mais uma vez O Bissoli mais uma vez Fez três a dois, fechando o placar para o Havaí Etapa de Oslo da Liga Diamante de Atletismo E o Alisson dos Santos ganhou mais uma vez nos 400 metros com barreiras Em Brasília, a seleção feminina de vôlei bateu a Holanda por 3x7 na Liga das Nações O Brasil tem cinco vitórias em seis jogos E amanhã vai enfrentar a Itália, três da tarde, ao vivo, no Sport TV 2 Nas areias, Duda e Ana Patrícia avançaram para as semifinais do Mundial de Vôlei de Praia em Roma Entre os homens tivemos disputa brasileira André e Jorge derrotaram Bruno Schmidt e Simon Daqui a pouco, o Sport TV 2 mostra Alisson e Guto E depois Renato e Vitor Felipe em busca de vaga nas semis E olha que maravilha No quinto dia do Mundial de Natação Paralímpica O Brasil ganhou mais cinco medalhas E garantiu a melhor participação na história Com 41 pódios Pela primeira vez, a Copa vai acontecer em três países No Canadá, Toronto e Vancouver vão receber as partidas No México, a capital, Cidade do México Guadalajara e Monterrey A maioria das sedes está nos Estados Unidos São 11 Atlanta, Boston, Dallas, Filadélfia, Houston Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, São Francisco e Seattle Ainda não se sabe onde serão os jogos de abertura e a final Mas o estádio do Tetra em 1994, o Rose Bowl, na Califórnia A Copa terá 48 seleções, a maior da história, divididas em 16 grupos com três equipes Mas para ser campeão, segue o mesmo caminho atual de sete partidas Porém, com dois jogos na fase de grupos e uma fase eliminatória a mais, antes das oitavas As eliminatórias também vão mudar de formato E o número de vagas, claro, aumenta A América do Sul passa das atuais quatro ou cinco, dependendo da repescagem Para seis ou sete A Europa passa das atuais treze para dezesseis vagas A Oceania passa a ter uma vaga direta sem precisar da repescagem O Clube Esporte está ficando por aqui, mas amanhã a gente volta para continuar Esquentando o clássico de domingo É galo contra o Flamengo Aqui não se fala em outra coisa Tchau, tchau, fui e até amanhã Galo, galo Galo, galo Galo, galo